Olá você, tudo bem? Iniciamos aqui mais um vídeo sobre as questões desse concurso da Polícia Militar de Pernambuco e hoje nós viemos aqui com um tema, Pernambuco Republicano, tá certo? Então são as questões que vai provavelmente cair nesse nosso tema que aborda no teu edital, Pernambuco Republicano, certo? Então vamos aqui agradecer a enxuvada de comentários, de curtida, tá certo? Se você não curtiu o canal, curta, se você não se inscreveu, se inscreva, dê seu joinha aí, tá certo? Para ajudar o nosso canal a manter sempre questões diariamente até os últimos instantes dessa prova, tá certo? Para lhe ajudar. Olha só galera, esse questionário de hoje é sobre o nosso vídeo de número 7, o nosso vídeo de número 7, salvo engano. Se você quiser adquirir essa videoaula falando sobre Pernambuco, justamente no período republicano, né? Que compreende aí os fatos de Agamemnon Magalhães na interventoria, fala sobre o voto de Cabresto, nós falamos sobre o período de Getúlio Vargas, tá certo? Que Agamemnon Magalhães, ora, estava na pasta a nível de secretário, ora foi governar o estado do Pernambuco, tá certo? Nós falamos tudo isso na nossa videoaula bem mais detalhada. Para você que viu a nossa videoaula, que adquiriu a nossa videoaula de número 7, aqui está o questionário, tá certo? Para você ver o que você errou ou o que você acertou. Lembrando que todas essas perguntas eu enviei para quem adquiriu lá as nossas aulas, ou a nossa aula, tá certo? Então vamos lá agora falar sobre a questão de número 50. Eu coloquei aqui em desordem, 49, vai para 50, 53, mas não tem problema. Vamos lá analisar cada uma dessas. A pergunta é o seguinte, ó, vou pegar aqui minha caneta, certo? A interventoria de Agamemnon Magalhães em Pernambuco caracterizou-se por uma série de fatores, dentre os quais, então ele quer saber qual foi a característica principal, tá certo? Do governo de Agamemnon Magalhães, ó. Liberdade de expressão, descentralização política, o enfraquecimento das relações com o JV, com o Getúlio Vargas, aliança com os comunistas, valorização da classe trabalhadora. Quem assistiu a nossa videoaula, tá certo? Eu falei bastante sobre isso, que justamente é um dos temas que está resumidíssimo nas apostilas, tá certo? Eu sempre recomendo que esse tema é um tema que o candidato deve se aprofundar por ser um dos temas mais cotados, tá certo? Um dos temas mais cotados para cair, ao menos duas questões, é sobre esse período de Agamemnon Magalhães, tá certo? Porque é um período difícil. E lá no nosso vídeo eu mastigo ele bem detalhadamente, tá certo? O nosso vídeo vem com um slide, um slide para você revisar novamente esse conteúdo, tá certo? Porque justamente eu não discordo da maioria dos candidatos, é um conteúdo muito difícil, é um conteúdo muito complicado e complexo, tá certo? Então lá nas minhas videoaulas, na minha videoaula do número 7, eu abordo justamente a política dos governadores até antes da ditadura militar. Porque se eu fosse abordar o Pernambuco, tá certo? Completo nesse período, eu ia entrar na ditadura militar e ia me estender muito. E a aula ia ficar monótona e cansativa. Então, para não perder qualidade nas nossas aulas, eu resolvi fazer só sobre a política dos governadores, Agamemnon Magalhães, tá certo? Resolvi falar sobre o voto de Cabresto, Eu falo bem abordadozinho lá. Você que acompanhou os nossos vídeos, você sabe que a resposta correta aqui é a valorização da classe trabalhadora. Por quê? Quem é essa classe trabalhadora, Adriano? Eu falei lá no vídeo que essa classe trabalhadora justamente é os senhores de terra, os senhores do campo, tá certo? Os senhores do campo. Os senhores do campo são os beneficiados pela política de quem? De Agamemnon Magalhães, tá certo? A interventora de Agamemnon Magalhães em Pernambuco. O enfraquecimento das relações com Getúlio não é, né? Porque nós sabemos que ele tinha total relação com o governo Getúlio Vargas. Decentralização política também não houve essa descentralização política, certo? Liberdade de expressão muito menos, porque lá nas nossas aulas a gente viu, certo? Que ele fechou o cerco contra as liberdades de expressão, principalmente as liberdades de raças, contra, vamos lá, ele era contra as matrizes, as religiões e matrizes africanas, né? Ele era contra a liberdade de expressão dos gays, dos negros, tá certo? A gente viu tudo isso aqui na nossa aula de número 7. Se você não adquiriu, não perca, tá certo? Você pode adquirir só essa aula. Entre em contato comigo, deixa seu WhatsApp aqui no comentário do vídeo, que eu passo esses vídeo-aulas ainda hoje, se você adquirir, certo? Vamos aqui para a questão de número 53. Ao fim do seu governo em Pernambuco, em 45, Agamemnon Magalhães foi nomeado para ser ministro do governo de Getúlio Vargas. Olha só aqui, ó. Se ele foi... Essa questão aqui já poderia anular algum item dessa questão aqui, ó. Se ele foi nomeado para ser ministro do governo de Vargas, então, automaticamente, ele tinha uma relação com Vargas, não é isso? Ele tinha uma relação amistosa com Vargas. E a pergunta aqui, ó, quem não tivesse... Quem tivesse dúvidas justamente nessa questão... Essa questão aqui na letra C, ó. Enfraquecimento das relações com Vargas, já poderia adular ela. Saber que ela é a questão errada. Por quê? Como é que tinha enfraquecimento com Vargas se ele foi nomeado para ser ministro do governo de Vargas? Por isso, eu sempre digo, cara, galera, que uma questão encabeça a outra. Você tem que, às vezes, voltar para uma questão, tá certo? Porque, muitas vezes, as questões de história, eles gostam de colocar as respostas do próximo questionário, certo? Então, vamos lá. Foi nomeado para ser ministro do governo de Getúlio Vargas. Marque a opção que corresponde à pasta referida pelo presidente. Então, aqui, ó, a pasta referida pelo presidente Getúlio Vargas a Agamemnon Magalhães foi justamente a pasta da justiça, tá certo? Veja lá, novamente, nossas aulas que a gente aborda bem detalhadamente sobre isso aí. Vamos aqui para a questão 49. O voto de cabresto, curral eleitoral, eleição, a bico de pena, juiz nosso, delegado nosso, capangas e apadrinhamento são expressões que lembram o nosso país, ou... Até que, se você viu essa aula também, você vai saber que é o coronelismo, tá certo? O coronelismo foi marcado por todas essas nomenclaturas. Novamente, eu bato na mesma tecla lá no nosso vídeo. Nós falamos bastante sobre isso. Vamos aqui para essa outra questão. A primeira república, ou república velha, foi um período da história política do Brasil que se caracterizou pelo afastamento do ideal da república. O que deveria ser um governo para todos, na prática, era um governo de poucos. Sobre os fatos com os quais podemos caracterizar a primeira república, estão... Eles querem saber os fatos que englobam a primeira república, olha só. Com o voto de cabrecho, os coronéis dominavam os clientes rurais e manipulavam as eleições. Então isso aqui está o quê? Correto. Vou colocar um C para correto e um E para errada. A política dos governadores... Ah, justamente eu falo novamente no nosso vídeo, né? Os governadores consagravam a troca de apoio entre o governo federal e as oligarquias estaduais, mantendo o mesmo grupo político no poder. Corretíssimo também. A política do café com leite foi o domínio da sucessão presidencial pelos grandes fazendeiros de Minas e São Paulo, principalmente os representantes dos cafeicultores paulistas, alternando-se na presidência da república, ora um estado, ora o outro. Correto. Falei bastante sobre isso aí também, lá no nosso vídeo, tá certo? Vamos aqui para o quarto. O movimento dos tenentes e o tenentismo que possuía caráter militar contribuiu para consolidar os governos da primeira república. Também correto. As fraudes eleitorais eram exceções e não regra nesse período. Mentira. As fraudes eleitorais eram regra e não exceções. Então, isso aqui está falso. A sinal é a alternativa verdadeira. Ele quer a alternativa verdadeira. Ele diz, apenas a alternativa 1 está correta. Não. Apenas as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. Não. 4, não. Automaticamente a gente já vai caçar quem é só incorreta. Só ouviu uma, né? Para não perder tempo. Olha só. Apenas a alternativa 5 está incorreta. Então, galera, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, tá certo? Deixe o seu joinha, que isso só contribui para manter mais questões diariamente, tá certo? Mais tarde eu trago novamente mais 3 questões sobre períodos diversos da nossa história de Pernambuco. Se você gostou, se você quer adquirir a nossa aula que fala sobre esse conteúdo, deixa o teu WhatsApp aqui embaixo no vídeo que eu entre em contato, tá certo? Entre em contato com você para você ter ideia quanto está custando pelo menos essa aula. Se você quiser ir 6 aulas, entre em contato que eu passo para você por um super preço, preço final, para finalizar, porque eu só vou resolver fazer essas aulas até no máximo tardar o dia 16, tá certo? Galera, valeu, muito obrigado e até a próxima. Fui, galera.